Monsa recebeu a primeira prova do Renault Sport Clio Trophy 2000. Quatro pilotos portugueses presentes com sortes diversas. José Carlos Macedo seria o melhor classificado entre os representantes nacionais. Adriano Barbosa e Pedro Azeredo qualificaram-se para a primeira corrida da jornada. Barbosa não chegaria sequer a completar uma volta. Acabei por não fazer uma volta. A confusão foi muito grande logo nas primeiras curvas. E pronto, num toque, no meio de uma série de concorrentes, fiquei no meio da areia. Pedro Azeredo estava ainda em propa no meio do pelotão. A vida não era fácil para o piloto de Penafiel, que tinha vários problemas ao longo do fim de semana. Infelizmente o parabrisas não funcionou. Na partida perdi uma série de lugares. Posteriormente lá me fui aguentando, mas fui aborroado no final da reta da meta. Um piloto que tinha uma travagem comigo, travou tarde demais. O carro dele entrou em teto e eu mesmo indo pela escapatória, ele entrou-me pela traseira dentro e ficámos lá. Azeredo ainda chegava à boxe, mas daí já não passaria. Na segunda corrida, José João Magalhães partia da sexta posição. Logo no arranque, ganhava dois lugares, mas a prova terminaria logo na primeira variante Godier, após uma cena digna da segunda circular ou da VCI, nos seus piores dias. Apesar da corrida muito curta, José João Magalhães teve uma boa jornada. Eu penso que o saldo foi positivo. Eu penso ter um carro competitivo. E ir no quarto lugar já era muito bom. Para um troféu que é muito competitivo. Luca Rangoni ficava a comandar a prova, mas na entrada da reta da meta, algo não corria bem. O Clio alargava a trajetória e era assim que findava a liderança do italiano. Por pouco, não é tocado por alguns dos concorrentes de trás. José Carlos Macedo, após vários problemas com carro que se recusava a trabalhar, era obrigado a partir da boxe. Iniciava uma corrida de trás para a frente, que o levaria até uma fantástica 11ª posição final. São corridas muito difíceis, em que a luta é muito grande. E depois o CFT Car também entrou. E então tive a oportunidade de me colar ao grupo todo em último. E depois foi ultrapassar. Uns que batiam à minha frente, eu ultrapassava. Foi uma corrida maluca, mas acho que o balanço final foi positivo. A corrida só se decidiria sobre a meta, com o holandês Coen Vink, a levar a melhor sobre o italiano Alessandro Balzano.